Tô pego na olivinha! Tô pego na olivinha! O farol de Santa Marta, 7 de maio de 2016. A quantidade é grande de tainhas neste momento na rede. Ainda está sendo desmalhada uma grande quantidade de peixe. Mais de 20 toneladas aproximadamente é o que alguns calculam aqui no farol de Santa Marta neste momento. O peixe não para, sendo tirado da rede e amontoado aqui na prainha do farol de Santa Marta. O farol de Santa Marta, a laguna. O farol de Santa Marta, a laguna. O farol de Santa Marta, a laguna.